Gente, olha eu de novo, Angela Cheirosa no Fórum Belly Black. Reiniciei a live porque tive notícias de que o áudio não estava bom, mas vamos recomeçar. Esse é o primeiro Fórum Belly Black online. Nós estamos aqui para falar de mulheres pretas na história. Espera o público entrar. Mulheres pretas que tiveram suas histórias apagadas, as mulheres pretas que tiveram suas histórias não contadas nos livros didáticos e que eu, você, não tivemos acesso no momento que fomos educados, escolarizados, que a escola não nos contou que existiam tantas mulheres pretas maravilhosas. Mas estamos aqui para falar. Tudo bem, gente? Bem-vindos de volta. Eu gosto porque vocês voltam. Adoro. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tomou banho, penteou o cabelo, botou maquiagem. Eu gosto. Fez todo um look palestrante. Achei digna. Digna, né? Demais. Hidratação é bom de vez em quando. Depois de quatro meses. Gente, essa é Shirley Cunha. Mestra em Educação. Doutoranda. E a gente está aqui hoje para defender uma mulher preta da história. Uma mulher maravilhosa que, mais uma vez essa semana, vocês vão se surpreender. Porque o livro didático deixou de contar muitas coisas. A internet inviabiliza muita coisa. E nós não estamos preparados para uma verdade. Mulher preta dominou o mundo e as pessoas esconderam isso da gente. Para começar, agradecer também toda a audiência que a gente está tendo. As lives fecham e vocês continuam assistindo. Vocês continuam comentando. Se surpreendendo. Ontem mesmo, foi surpresa atrás de surpresa na live de Pathy. Falando de uma psiquiatra preta. Doutora Neuza Santos. E vocês gostaram muito. E hoje não vai ser diferente. Então, como prometido. Todas as lives dessa semana. Eu começarei constrangendo. Encabulando as nossas palestrantes. Porque a gente precisa falar de Conceição Evaristo. Uma ancestral nossa, uma mulher que eu vou repetir. Sigam, leiam, prestigiem Conceição Evaristo. A literatura nacional passa, sim, pela literatura negra. Uma literatura que fala de nós. Nós somos educados. A gente foi instruído para valorizar literatura portuguesa. A literatura europeia, a literatura brasileira. Que não perpassa pela literatura negra. Vamos ler mulheres negras. Consumam literatura negra. E aí, mais uma vez. Para abrir esse momento. E para deixar uma mulher preta falar sem ser interrompida. Porque, oh coisa difícil. São as pessoas deixarem, escutarem, ouvirem mulheres pretas. Então, aqui nós vamos fazer isso. Mais uma reparação, né? Então, eu vou começar. Eu acho que essa aqui é a nossa oração de cada live dessa semana. Vou começar lendo um poema chamado Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Que traz a nossa ancestralidade do navio negreiro até essa moça que está aí sentada do outro lado da tela. Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, Pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha reconhece todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. A voz é sua. Nossa, que dificuldade. Nada disso, facilidade. Ai, meu Deus. Bom, vou falar de Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, uma mulher negra, nascida em Florianópolis, Santa Catarina, em 1901. Sua mãe e sua avó, cativas, ex-escravas, trabalhavam para uma família abastarda, com criação de gado, no interior de Florianópolis, no interior de Santa Catarina, em Lages. E a gente já começa essa história sem saber nomes masculinos nas suas certidões. que é uma coisa que perpassa o tempo das mulheres negras matriarcas, sempre, né? Cuidando dos seus lares, as mães solteiras. Mas que faz parte da história do Brasil. Uma porque a nossa história, a história da mulher negra, muito sofrida. E eu acho que vai, como eu falei, quando eu assisti ontem, a Pathy falando de Neuza, acho que tem muito a ver com essa história de como é ser negro, né? Numa sociedade em que fala pra você, Neuza Santos, falando como o racismo perpassa a nossa sociedade e como o negro sofre com isso e não quer que seus filhos sofram, não quer que os seus descendentes passem o mesmo sofrimento. Então, a Antonieta de Barros não tem nome de pai na certidão, é criada pela mãe, que sai de Lages, empregada doméstica, e vem pro centro de Florianópolis com uma ajuda. Com a ajuda do ex-patrão dela, Vidal Ramos. Esse Vidal Ramos, ele acompanha a história da Antonieta de Barros, não como padrinho, mas como aquela pessoa que vai auxiliá-la, que vai auxiliar a mãe, dando assistência financeira pra ela estudar. E a gente tá num período, a gente tá falando no começo do século, e a gente tá falando de reformas muito grandes na educação brasileira. Principalmente com a profissionalização do magistério. O magistério, ele é uma forma que as mulheres começaram a ter, de sair da vida de lar, só do lar, e poder ganhar um dinheiro, de ter uma vida pública. Só que esse magistério, ele é envolto ainda numa questão muito moral, muito ética. tanto é que as mulheres, pra serem professoras, elas tinham que entregar um atestado de bons antecedentes morais. Então, essa mulher, essa Antonieta de Barros, ela entra numa escola normal, estuda pra ser professora, então eu estou falando de uma mulher que tem a ver com a minha trajetória também, como professora. Ela tem muito do que ela fala, a vida inteira dela, a trajetória dela toda, em cima das questões da educação. Inclusive, a atuação dela política toda, como deputada, que depois foi eleita, foi em cima dessa atuação dela para, envoltas nas questões políticas do magistério. Então, a gente vai falar dessa mulher maravilhosa, ela estudou, foi ajudada, porque o ensino público era muito precário e ela se forma junto com outras mulheres negras, mestiças, e ela, pra ajudar a mãe, que veio pra cidade, e numa questão de lavadeira e tal, ela abre uma escola particular, a escola Antonieta de Barros. Ela é a irmã dela mais nova. Ela forma essa escola, começa a dar aula. E, assim, a gente tem que pensar nos caminhos que uma mulher negra, numa sociedade com inúmeros descendentes alemães, numa época que a gente começa até internacionalmente, a gente vai falar dos regimes totalitários, do fascismo, do nazismo, e isso chegando no Brasil, com a sua roupagem, se abrasileirou aqui, virou-se um totalitarismo, um populismo. Por ela entrar e estar dentro, ter essa ligação com esse Vidal Ramos, que ele chegou a ser senador da República, ela tem um trânsito entre as camadas populares e as camadas de classe média e da política. E ela tem um anseio, um anseio dela muito grande é da questão da mulher. essa mulher tem que sair do lar, essa mulher tem que trabalhar, essa mulher tem que ser independente financeiramente, essa mulher tem que conquistar o seu ganho, a mulher tem que sair para a vida pública e ela, toda a vida dela é dentro desse magistério, pedindo para essas, entrando com essas questões da mulher. quando a mulher passa a poder votar a partir da Constituição de 1934, ela é convidada a sair deputada e como ela era uma pessoa respeitabilíssima, a elite estudava com ela, não era só os filhos, ela dava aula para crianças e dava aula para adultos para preparar adultos para fazer faculdade de direito. Então, assim, ela teve que formar uma personalidade séria, respeitada, ela teve que criar uma postura para estar dentro desse meio, ela teve que escolher alguns caminhos e esses caminhos para ela ser respeitada, ela colocou como se colocou que era a educação. Então, para ela, a educação era o meio da pessoa sair da condição de subserviniência, da mulher conseguir sair dessa questão da subserviniência e conseguir galgar e conseguir mobilidade social. E foi através disso que ela conseguiu. Cruz e Souza é um dos maiores poetas que a gente tem dentro do simbolismo brasileiro. E ele é negro, ele era negro e nasceu em Florianópolis. Ele é uma das maiores personalidades da nossa poesia, do simbolismo da nossa poesia. E ele participava da academia e a academia mesmo, academia catarinense de letras, tinha o seu preconceito. Um dos acadêmicos mesmo, na época, falou que uma das melhores coisas que Florianópolis tinha tinha sido Cruz e Souza, mas que também fez mal, porque outros negros também se inspiraram nele para querer escrever. E aí a gente tem uma outra questão que envolve a questão da negritude, de ter que ser três vezes melhor para poder alcançar alguma coisa. A Antonieta de Barros fez isso. Ela, junto com outros que foram recusados na academia catarinense de letras, eles abriram o centro acadêmico de letras. E todos aqueles poetas marginalizados foram para lá, brancos, negros, pobres, classe média, e o que aconteceu, os políticos começaram, que tinham umas ideias mais populistas, começaram a ter entrada naquele naquele local. E ela começou a ter, começou a andar com essas pessoas. E ter mobilidade nesses espaços e poder falar nesses espaços onde a elite falava era ao mesmo tempo ter que apagar algumas questões. Por exemplo, a questão negra, ela foi cronista. cronista nos jornais, nos maiores jornais da época. Ela escrevia artigos. Então, além de professora, depois eleita primeira deputada negra, ela era cronista nos principais jornais, falando do cotidiano, da política, da vida da mulher. E a gente tem ali ela falando de uma questão muito moral. Ela era cristã. e essa questão da moral cristã, religiosa, do professor missionário, também está dentro de todas as falas dela. Então, a gente tem uma contradição. E isso na história do Brasil, na história dos negros e na história brasileira, a gente é envolvida com um monte de contradições e escolhas que são necessárias a ser feitas para poder a mulher, para poder as pessoas conseguirem galgar os espaços. O nome dela está em tudo quanto é lugar em Florianópolis. Túnel, escola, praça, em tudo quanto é lugar. Mas as pessoas, às vezes, nem sabem quem é ela, Antonieta de Barros. Ela foi convidada, ela aceitou essa proposta do, na época, Nereu Ramos. A família Ramos era dona do jornal, de todos os jornais, ela era contratada para escrever nesses jornais e ela foi convidada pelo Nereu Ramos para se candidatar a deputada e ela venceu e foi a primeira mulher negra em 1937 a entrar para a política no meio todos homens, todos homens brancos, todos homens brancos. não casou, não se sabe da vida amorosa dela, não se sabe nada, não se sabe nada. Como eu falei, são escolhas que, de postura, imagina, quantas vezes essa mulher teve que enfrentar de investidas desses homens, nesses espaços, e para se manter, para conseguir legitimidade em suas falas, que postura que essa mulher teve que adotar para poder falar, para poder ser ouvida nesses espaços. Ela conseguiu muitas conquistas, conseguiu várias conquistas para o magistério, ela conseguiu a questão de salários, equiparar salários, conseguiu melhorar as condições das escolas públicas em Florianópolis, ela participou do governo de Getúlio Vargas, ela é apoiadora do governo Getúlio Vargas. Então, tudo que a gente tem das questões políticas dela, estão ligadas com as questões conservadoras, da moral, que ela fala bastante que a mulher tem que ir para a vida pública, mas que ela não pode deixar de fazer as suas coisas do lar, de casa, não pode, então, eu tenho várias contradições, várias contradições, e uma única fala que dela sobre a questão racial, dentro desses textos que eu pesquisei duas teses de mestrado, uma em Santa Catarina, na Universidade Federal e outra na Universidade Federal em Minas Gerais, falam que essa questão racial fica, só foi encontrada em um único discurso, depois dela, ela foi eleita duas vezes, uma nessa eleição de 1934, e outra na eleição que o Congresso foi fechado, porque o Getúlio Vargas fechou, teve o golpe, ele fechou, e aí em 1947, eu acho, que ela foi eleita pela segunda vez, e quando ela já estava doente, ela morreu muito cedo, ela morreu em 1952, 51 anos, com 51 anos de idade, morreu muito jovem, por complicações de diabetes, não teve filhos, como eu já falei, e ela, num discurso nessa, na Câmara de Deputados, um deputado falou, numa dessas conversas em relação ao magistério, de querer lutar por melhores condições, para as mulheres no magistério, ele falou que isso eram intrigas de senzala, foi a única vez que ela respondeu e falou que que não havia nenhuma intriga de senzala, porque os negros, nós, ela falou, nós negros, somos muito educados e agradecidos por tudo, e que a gente tem feito que como professor, como profissional e como deputado, não teríamos que ver nem raça, nem cor, nem gênero de ninguém. Essa é a resposta que ela dá. E ela fala que, ela luta muito pela educação, e ela fala que a educação é, é pela educação que é, as pessoas vão conseguir essa mobilidade social. só que ela fala, o discurso dela não é, uma dessas crônicas que ela manda para o jornal, ela fala, não é só apenas de alfabetização que a gente precisa. Não é só ler. Então, assim, ela tem uma enorme contribuição, porque dentro das possibilidades que ela tinha na época, ela conseguiu fazer muito. Teve que escolher caminhos. A gente olha e vê assim, teve que fazer escolhas para poder ser ouvida. E aí, a gente vê que muitos negros, para conseguir galgar espaços, precisam fazer algumas concessões. Algumas, não concessões, mas eu acho que é um passo, é política. Isso se chama política. porque se vai com muita, há muito ferro e fogo, às vezes não consegue nada, e fica estancado. Então, assim, é importante a gente entender essa história, né, e essa questão das contradições e o que passa sobre ela, de falar sobre a vida, de fazer da pessoa, às vezes, um mito, né? A gente, às vezes, quer mitos e não quer pessoas de carne e osso, que nós somos de carne e osso, somos seres contraditórios, somos seres que têm inúmeras contradições, dependendo dos percursos que a gente quer seguir, né? Mas, assim, a gente tem enormes contribuições dela para a educação, e isso que é importante. Isso que é importante. Ela fala que não basta existir, a gente tem que ter uma existência para o bem, tem que fazer coisas para deixar nossa marca do bem aqui, não é? A gente tem que usar a educação, a cultura, né? Para poder ascender. E é nisso que ela se pegou. É nessa brecha, nessa brecha que ela conseguiu estudar, colocar outras mulheres na política, foi inspiração de escrever de Cruz e Souza, por causa do Cruz e Souza, por que eu falei do Cruz e Souza? Por causa do Cruz e Souza ali, ela, eu vou escrever, nós vamos fazer o nosso canto, nós vamos fazer a nossa, já que não vai aceitar a gente, nós vamos fazer nosso centro acadêmico de letras, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte, essa mulher foi muito guerreira, muito lutadora, o que que ela teve que passar, imagina, chegar numa escola, numa época com tanto preconceito, por favor, gostaria de falar, eu vou matricular minha filha aqui, e quem é a professora? Sou eu, sou eu, a professora sou eu, negra, Shirley Alexandra da Cunha, ah é? É você que vai dar aula pra minha filha? Vamos embora, minha querida. Isso não tá escrito, mas a gente sabe que foi passado, né? É. História, assim, eu acho que como todas as histórias de mulheres negras, não existe um registro, não existe uma preocupação de ninguém em escrever, e todas as nossas homenageadas têm esse, digamos, problema, e que tá tudo na base do empírico, né? Do não, do não científico, do não registrado, mas se a gente fizer um paralelo, se a gente fizer uma comparação do que é mulher na política, nos dias de hoje, as barbaridades que a gente vê na Câmara, que um deputado, que um presidente da República disse que uma mulher não merece nem ser estuprada, por isso que ele não vai estuprá-la, que a fala de uma mulher toda hora interrompida, porque os senhores e deputados são incapazes de deixar de ouvir uma mulher falar, a forma desrespeitosa como os xingamentos masculinos tem a ver com qualquer coisa, todos os xingamentos femininos na política tem a ver com a sexualidade dela, tem a ver com a moral e com a dignidade, a gente faz conta do que é uma mulher negra no ano de 1935, primeiro ser dona de escola, que historicamente o magistério tem até rola na internet um manual para ser professora, às vezes as pessoas tem que abrir mão de casar, de namorar, de fazer sexo, porque para ser professora tem que ter uma reputação irretocável, e aí você nessa situação em que mulher preta não é vista, não é humanizada, ela se atreve a ser professora e abrir uma escola, claro, a gente está entendendo que ela foi muito bem apadrinhada, uma mulher preta sozinha nessa época não conseguiria galgar tantos espaços se ela não tivesse muito bem apadrinhada, com relações muito bem estabelecidas e com entradas, com passagem, e ela se aproveitou disso inteligentemente porque diplomacia abre portas, sim, diplomacia abre portas e ela foi super inteligente, talvez ela não tenha, ela tenha morrido tão cedo, talada pelos sapos que ela engoliu, mas deixou seu legado, então se para ser política nos dias de hoje não está fácil para uma mulher negra, imagina para uma mulher negra naquela época, a gente está vendo aí o percentual de políticos e políticas negras no Brasil ainda é pífio, então Antonieta de Barros, de mulheres, ainda mais que ainda tenha uma representatividade porque existe uma obrigatoriedade, os pacientes que precisam de legendas precisam ter o percentual mínimo de mulheres para se tornar elegíveis, então com força de lei na verdade, né? Então é isso, bem defendida a dona Antonieta está lá felicíssima no céu dos pretos, com certeza, maravilhosa Antonieta de Barros para a educação pública brasileira, e para a política também, muito feliz, e para a política a primeira mulher preta na política e com, assim, com uma força enorme, 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 diplomacia e política para saber lidar com o que ela queria, melhorar a educação, melhorar a educação pública. Amém. Mas eu tenho para você uma notícia maravilhosa, amanhã encerraremos esses papos com Roberta Lourneu, trazendo quem? Dona Ivone Lara, amanhã vai encerrar com chaves de ouro, amanhã o babado vai ser bom, e além disso, sábado, 15 horas, começa o segundo final de semana de Belly Black Festival. Pense numa pretada maravilhosa, o Festival Belly Black derruba mais um mito da dança do ventre que diz que não se tem pretas nos cartazes, nos eventos, como mestre, como júri, como convidada, como nada, porque existem poucas bailarinas negras no Brasil. Então, eu faço um festival aqui online e em menos de seis horas a gente consegue encerrar sem vagas, sem inscrições e uma tardezinha ali e se eu tivesse colocado 200, teriam 200. Então, prestigiem, por favor, estejam presentes porque é a revolução acontecendo aos nossos olhos. Existimos, porque a gente já está cansado de resistir. A gente quer apenas existir. Né não? Com certeza. Fechou amanhã todo mundo aqui de novo e final de semana é nós de novo. Beijo, meu amor. Defendeu sua preta lindamente. Beijo. Obrigada. Beijo. Espero vocês aqui de novo.